Aprenda a comprar roupas e economizar muito dinheiro. Se isso faz sentido pra você, assista esse vídeo até o final. Fala, jacarezadas! Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do resto de suas vidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre liquidação, como aprender a comprar de forma certa e economizar muito dinheiro. Outono, inverno, verão, época de liquidação. É isso que vocês têm que aprender. Porque mais do que economizar, é uma forma de investimento. Porque o dinheiro que você pode ganhar em um espaço curto, um período curto de tempo, é muito grande. E hoje eu estou aqui numa loja de um grande parceiro nosso, Rosana Modas, pra mostrar pra vocês como economizar dinheiro nessas épocas de liquidação. É isso aí, galera. É isso aí, jacarezada. Estamos aqui já no interno, na parte interna da loja. Vamos apresentar pra vocês as liquidações de quanto que vocês podem ganhar. Eu estou aqui com a Rosângela, gerente aqui, topcíssima. Bate aí. Tá, então nós vamos lá, aprender tudo. Vamos aprender. É isso aí, gente. Vamos começar com esse vestidinho, ó. Rosângela, por gentileza, quanto que tá, não sei onde que tá o preço, e por quanto que ele tá agora com a liquidação de inverno? Então, ele tá de R$ 1,99, ele tá saindo por R$ 80,00. De R$ 1,99 por R$ 80,00? Gente, tem que vir e olhar. R$ 119,00 de desconto? Correto, isso mesmo. Tem que vir e correr. Gente, muito mais do que 50%. Pera aí, vamos deixar aqui. Cinco peças. Gente, vamos mostrar cinco peças pra vocês e vamos ver quanto que vocês podem ganhar com isso. Vai vendo. Esse casaco lindo e maravilhoso, quanto que tá aqui? Ele tá saindo a R$ 459,00. E ele entra com 30%. R$ 321,00. Correto. Olha que loucura. Vamos deixar aqui. Então, nós estamos falando de R$ 138,00 de desconto. Esse coletinho tá quanto aqui, Rosane? Então, esse coletinho, eu fiz questão de colocar um também pra todo mundo ver. Ele tá saindo de R$ 159,00. Por R$ 99,00? Isso, eles estão saindo toda R$ 99,00. Que isso? Vamos lá, essa calça, gente. Tá saindo por R$ 80,00. R$ 80,00? R$ 80,00. R$ 2,99. Tá saindo essa calça por R$ 80,00. Então, vamos lá. Rosane, pra finalizar essa calça, quanto que tá saindo essa calça aqui? Quanto que era e por quanto que tá o desconto agora? Era de R$ 179,00 por R$ 80,00. E temos várias opções. R$ 179,00 por R$ 80,00. Gente, vocês têm noção do que é isso? É praticamente R$ 100,00 de desconto. Todas essas cinco peças sairiam por R$ 1.295,00. Sabe por quanto que vai sair agora com desconto? R$ 660,00. Sabe o que isso impacta na sua vida? São praticamente 50% de desconto que você está ganhando. E acredite, você tá ganhando isso. E eu considero isso como um investimento. Você, ao comprar algo, vem comprado, economizando. É como se você estivesse investindo. Você tá ganhando 50%. Então, veja, se você fosse gastar R$ 2.000,00 e você gastou R$ 1.000,00, você ganhou R$ 1.000,00. Concordam comigo? Se você gostou desse conteúdo, me ajude a compartilhar essa ideia. A gente me ajuda a mudar o Brasil. Me ajude em ajudá-los. Eu peço, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, no Facebook. Tamo junto nessa jornada legal. Vou finalizando por aqui. E lembre-se, o único responsável pela sua prosperidade financeira é você mesmo. Paz e amor, dedo à vitória.